Cinco, quatro, três, dois, quatro Esperem aí, aonde vocês pensam que vão? Não te vai de zoom, não vai alugar nenhum Não te vai de zoom, não vai alugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, outro lado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua, tá cheia, alta, pro sol, identidade Manja pro seu foguete, viaja pelo universo É preciso meu carimbo, dando sim, sim, sim